Bem-vindos a mais uma reunião da RECORD. Hoje vão ter de maturar na próxima hora, hora e meia, onde eu vou estar a falar de testes de UI com Selenium. Este título inicialmente era Testes de UI, Aplicações Web com Selenium. Eu depois cortei as aplicações web e ainda pensei em cortar um bocadinho ali o UI e meter a retura. Mas pronto. Fá bom, depois eu já explico. Ora então, para saberem quem é este personagem que está aqui a frente a apresentar o seu Ricardo Alves. Estou um membro da comunidade Neto Ponto. Já vou com um pouco mais de 5 anos de experiência, onde já abarquei vários negócios diferentes, desde a banca até a cálculo da pegada de carbono. Tenho competências, estas são as minhas principais competências. As principais diria que são aquelas que são mais presentes em tudo o que eu fiz até agora, embora se expanda para muito mais coisas. Coisas que eu toco pontualmente ou coisas que, projetos pequenos em que nós precisamos pegar e ir fazendo e depois acabamos por nunca mais pegar naquilo e esquecemos de dizer, das tecnologias. Mas enfim, estes são os meus principais focos e aquilo onde eu ando à volta. E ultimamente, também ando a trabalhar muito com a Azur, principalmente na parte dos uploads, como podem ver. Apresentações anteriores que eu já tenho feito. Já fiz aqui, embora estejam aqui 3, estão 4, com estas 5. Foi as práticas de programa... Aliás, estas 3 foi cá em Lisboa e a de templates também fiz em Coimbra. Mas pronto, isto são as apresentações que eu já fiz aqui anteriormente. Como podem ver, já são algumas e em todas destas, pronto, continuam cá. Se não gostarem, já sabem melhor voluntariarem, se não, futuramente, a restam-se o barco e o barco. A agenda para hoje. Vou-vos dar uma breve, muito breve introdução aos conceitos, em que conceitos seria, não são, é o que é que eu defino como testes de UI nesta apresentação e o que é o Selenium, muito brevemente. Isto porquê? Eu não vou estar a falar em depth do que é o Selenium, nem vou estar a detalhar a ferramenta em si, ou a API, ou para a tapa, aí voltamos, a ferramenta em si. O meu foco é fazer testes, é conseguir testar as nossas aplicações. Uma breve história do Selenium, quando é que surgiu, o que é que aconteceu até agora, e mais ou menos quando é que ele está a atender problemas atuais, vou-vos falar de uma das componentes, que é o Selenium IDE, que é uma forma de fazer testes muito rápida, e vou-vos falar de outra componente, que é uma componente mais programática, que é o WebDriver. E, no fim, ainda vou dar ali um pequeno truque de dicas, onde eu, basicamente, não sabia o que é que havia de chamar a isto, mas é as coisas, os buracos onde eu meti, e convém sempre lembrar, porque estava a fazer as demos e estava de novo a cair nos buracos. Ora, então, o que é que são os testes de UI que eu ando para aqui a falar? Ora, testam o comportamento de uma aplicação do lado do cliente. Estes testes vão correr no cliente, não vão correr, ou melhor, claro que eles vão poder correr no nosso servidor de integração, quando a nossa integração continua, no nosso servidor de builds, eles vão correr lá. Sim, mas a ideia será que eles vão correr na nossa aplicação do cliente, neste caso, no browser. Agora lá está, correm no browser. Diretamente no browser. Por isso, são browser-dependent, isto é, se eu correr no IE, eu vou levar com os problemas de todos do IE. Se eu correr no Firefox, eu vou levar com os problemas de Firefox. Se eu correr no Chrome, eu vou levar com os problemas do Chrome. Qual é a vantagem disto? Testes sanitários, testam C Sharp, testam o que temos atrás. Corre igual em todos, mas os problemas são diferentes. Os problemas que temos, nós resolvemos, funcionam. Gíria normal em cerca de quase de um ano da aplicação que eu vos vou mostrar aqui, em que nós sempre fazíamos alguma coisa e quebrávamos, nós dizíamos, não sei porquê, isto é atrás que eu arrumei. Podem ser usados como testes de aceitação. É muito simples eu pegar lá e dizerem assim, olha, nós queremos esta aplicação que faz o check-in das pessoas que aparecem nas apresentações do network. Nós chegamos lá e nós temos um web service que aceita o nome, grava na base de dados, check-out, o portal funciona. Chegamos à aplicação, aquilo não funciona porque eu ando lá de meia hora, com o dedo a carregar e não consigo acertar o nome. Nós dizemos que funciona a aplicação, a aplicação não, o utilizador final diz que não funciona. Onde é que ficamos? Ficamos para o utilizador final que nós não mandamos. Com isto, concorre no cliente, se a coisa corre, se tudo funciona, o único que está aqui, estamos a mostrar, funciona. Não é isto que queriam? Ah, se não é isto que queriam, vão especificar alguém. De novo, continuação para o ano a nossa, não é? Mas é que nós fazemos o que eles querem, mas não interessa. Descreve o que o utilizador pode fazer na aplicação na perfeição. Porquê? Porque corre no lado do cliente. Nós não vamos estar a mostrar coisas que acontecem no nosso servidor quando criamos isto, chamamos aquele web service e chamamos o outro e vamos ali e temos uma arquitetura fenomenal, espetacular, toda a gente fica-se a babar para olhar para ela. Na realidade, nós chegamos lá e mostramos só o que clicam no botão e adicionam o utilizador. Mas é isso que eles querem ver. E o que é o Slend? Bem, o Slend, basicamente, é a interação com o browser. Na linguagem é a nossa escolha. Neste caso, eu vou-vos estar a mostrar tudo a C Sharp, mas também funciona noutras linguagens e podem usar outras linguagens, se vos der na cabeça. Aliás, eu não meti aqui, mas também suporto a VD. Não está cá o erro. Não tem, não está cá o erro e já não vale a pena. Os testes são criados de uma forma programática. Como são feitos de uma forma programática, nós podemos aplicar best practices, que já usamos nos testes unitários, podemos aplicar estes testes também. É código. São testes, é código. Pode correr na perfeição no nosso processo de build. E vai ficar lá no cantinho, faz o build, corre os testes. Se tudo passar, espetáculo. Tudo o que aqueles testes fazem o cliente também consegue fazer. Tudo o que os testes fazem o cliente também vai falhar. Do nosso lado ficamos com uma informação muito mais preciosa do que saber que uma componente de software está funcionando. Nós conseguimos chamar aquela web service. Mais do que isso, ficamos a saber que o utilizador nunca consegue chamar este bocado corre. Uma breve história do select. Isto tudo começou quando o Jason Huggins criou uma aplicação em JavaScript para testar a aplicação dentro da Toughworks de registro de horas e despesas. O que aconteceu? Ele criou essa aplicação e depois começou a mostrar aos colegas. Conforme eles viram aquilo, eles acharam que aquilo era um espetáculo e queriam utilizar também eles noutras aplicações deles. E mais tarde, eles não explicam quando, mas eu sei que isto foi no início de 2004 e isto acho que já foi para aí a meio de 2004, eles tiveram uma reunião onde basicamente todos sentaram e disseram olha, isto, este bocado aqui desta tua aplicação é o que nós queremos passar para fora, fazer disto uma base e abrir, fazer open source para toda a gente poder usar e nós vamos evoluir com isto e aplicar as nossas aplicações também para testar e mostrar as coisas. Em cerca de 2006 aconteceu o grande burro. No Japão houve um... Ah, não sei o que o nome dele, estou a dizer, também já tínhamos que perceber muito, mas não faz mal. Houve uma pessoa, já não pertencente a esta companhia, que fez o Slanium IDE, que basicamente é uma extensão para o Firefox que engloba tudo o que é o Slanium dentro do Firefox e nós facilmente, com um par de cliques, conseguimos fazer testes e correr-los. Isto foi um grande boom porque tornou-se extremamente fácil nós testarmos as aplicações. Em 2007 o criador saiu da sua empresa e foi contratado pela Google para ir para uma equipa de suporte ao Slanium de lá dentro. Esta equipa de suporte ao Slanium na realidade o que faz é testar todas as aplicações do Google com o Slanium. O Google é um dos grandes utilizadores do Slanium. Eles utilizam o Slanium para testar basicamente todas as web apps deles. em 2009 é oficializada a versão 1.0 em 2011 sai a versão 2.0 que é aquilo que eu vou mostrar e é aquilo que eu sempre trabalhei se alguém perguntava a versão 1.0 pouco ou nada a ser. Que empresas é que dão suporte comercial a isto? Como podem ver, de 2004 até agora existe uma série de empresas que dão suporte a Slanium suporte comercial. Isto é só aquelas que estão enunciadas na página do Slanium. Existem muitas mais. Ora então, isto foi uma breve história um breve lá-meirei só para terem ideia que a coisa anda aí anda muita gente lá atrás daquilo está no Google e agora vou-vos falar o que é o Slanium IDE. O Slanium IDE é um grande desenvolvimento de testes um ambiente mesmo nós vamos poder correr testes lá dentro vamos poder criar podemos fazer debug dos testes e é uma simples extensão que nós temos instalado por Firefox. Nós com essa extensão vamos conseguir gravar e reproduzir os testes criar e identificar decorar é o debate dos testes muito facilmente porque isto muito facilmente porquê? Porque ele vai ter a opção de recordar de play isto bem nós podemos chegar lá vamos chegar a opção de nível de erro record grava todas as ações que eu vou fazer sobre a aplicação nós estamos para lá a clicar chegamos ao fim ok gravar isto é o teste XPTO quando temos para reproduzir ele vai fazer todas essas ações que nós fizemos queremos fazer mais coisas sem problemas chegamos lá é aqui entre estas duas ações quero fazer mais isto ou o outro facilmente conseguimos fazer estes testes e é ideal para criar testes on the fly criar testes muito rapidamente e é isso que eu vou mostrar agora pronto ainda tenho que deixar isto neste ou não este ou não tenho uma calma eu ainda estou ora então como eu disse isto é em Firefox aqui está o Firefox vou copiar o URL da da aplicação que eu vou mostrar é acho que está falando que a gente está podendo ir acessar os papéis de gestão ok está acordou para ali isto é uma aplicação que eu fui desenvolver para no último ano não interessa muito o que é que faz para si interessa que é aquilo que nós vamos estar aqui a testar vocês não têm de perceber o negócio que está por trás disto só têm de perceber algumas das coisas que eu vou estar a fazer aqui em que elas basicamente deixam-me só retentar fazer uma coisa achas não? é que senão eu não vou conseguir fazer as pestes a seguir senão eu não vou conseguir fazer as pestes a seguir eu acho que ele está a cortar algumas coisas do lado esquerdo ok vocês podem ver está cortado do lado esquerdo oh desgraçado afinal vocês viram o certo ok então já precisa agora vem tudo espetáculo ora então como eu tinha dito selenio IDE é uma expensão basicamente esta janelinha que aparece aqui do lado esquerdo tem aqui este botão muito giro que é o gravar e parar de gravar basicamente o que é que eu faço eu acedo a uma aplicação qualquer neste caso a minha vou chegar aqui e vou escrever e o que é que vocês estão aqui a ver para além da password deste utilizador isto não é suposto é suposto porque isto vai replicar na totalidade tudo o que o utilizador faz o utilizador vai introduzir uma password ele está a capturar o que é que tu estás a escrever lá isto é 100% suposto se podes agora dizer é visível é visível é visível para o teu teste então os teus testes unitários também mostram as tuas bichasfras da aplicação se é suposto é vais estar agora a dar os teus testes para as pessoas de fora controladamente não dás para o coludo mas podes mostrar para o teu cliente que pague estes testes têm a mesma coisa e então o que é que nós temos aqui agora eu vou fazer uma coisa muito gira que é logout estou de novo na minha aplicação e agora vou carregar neste botão aqui que é o play e ele acabou de fazer as ações que eu fiz basicamente isto é um teste eu me tinha a gravar fiz o que eu tinha a fazer replay já está respeitado bem como qualquer teste que se preze falta-nos a definir um gê-pormenor olha então com qualquer teste que se preze nós podemos fazer muita coisa principalmente acertos acertos para quê? para ter a certeza que a coisa está a funcionar conforme queremos ora neste caso eu leio uma ideia a ideia não é mostrar aqui os acertos dos mas vou agora andar aqui para baixo só para vocês verem tenho alguns e permito-vos vocês adicionarem ainda mais podem adicionar comandos vossos facilmente não é complicado se eu fiz isso não fiz também não é este que eu uso por isso mas pronto isto são só os acertos na realidade a quantidade de comandos que ele tem é bismal ele permite fazer tudo o utilizador faz mas mesmo tudo desde ações clicar aqui clicar com o botão direito ali arrastar isto para não sair a onde largar isto aqui carregar assim fazer assado agora clicar ali disparar javascript disparar eventos em particular validar javascript validar que aquela variável javascript ficou com aquele valor ou não permite fazer tudo para quê? para que nós conseguimos replicar tudo o que o utilizador faz este recorde não consegue nem sempre apanhar tudo principalmente quando a gente comecei a ter muito javascript lá pelo name e coisas mais dinâmicas alguns vezes o recorde muitas vezes não consegue apanhar bem as coisas e então aí nós queremos dar um toque nós vamos aqui abaixo começamos a adicionar comandos novos começamos a adicionar comandos novos para dar mais para reforçarmos um pouco o teste ora com isto nós podemos chegar aqui file podemos fazer guardar estes testes para mais tarde abrir o firefox carregá-los voltar a corrê-los e ter uma teste suite no fim ele nos diz quais foram os testes que passaram quais foram os que não passaram e tudo mais como viam isto é fácil de fazer é só gravar aqui não tem muito mais do que isto tem ali uma pergunta tem ali alguém por exemplo sim uma pergunta que tipo de acert usaria a esta participação? uma acert que eu não conseguia ter a funcionar na realidade eu usaria a espação acert cookie present e depois diria que é o asp uma coisa deste exemplo e agora se ocorresse isto pronto o gajo dá-me aqui um erro era dizer que está false das duas o nome eu agora não tenho a certeza do nome da cookie da cookie mas qualquer das formas o gajo estava aqui a dar um erro eu ainda estive a tentar procurar mas não consegui ver como é que fazia a coisa mas daquilo que eu vi nos fóruns muita gente a falar nisto é basicamente o que eles algumas vezes tentam fazer é tu aqui validas muitas vezes JavaScript teres uma variável atrás ou teres algo presente por exemplo eu posso mais fácil ainda é em vez de eu estar a ver esta cookie é eu ver que na realidade este botão passou a chamar-se logout e que o utilizador é aquele tá bem posso validar que aqui vai aparecer o nome do utilizador que eu inseri que aqui é logout e que mas o mais fácil seria mesmo para validar uma das coisas principais é o que eu vou fazer do outro lado vocês já vão ver mas pronto aqui não não posso não pode mudar parece que o botão é um bocado mais fácil o botão pode mudar o botão se calhar é mais estável o botão pode mudar pode mas se eu disser que isto é o que o cliente pediu pediu este design em particular com aquele botão ali com assim e assim e assim com este texto em particular principalmente porque nós temos multilínguas e podes mudar e agora chama-se sair em inglês ou logout nós temos uma certa uma certa sobrança que é isto que vai acontecer e isto deve acontecer e isto que o cliente quer e nós podemos agarrar nisso mas se o UI muitas vezes ao contrário dos testes sanitários em que nós tentamos ser ali a 100% é isto invariavelmente se isto mudar a partir testes UI estes têm uma nuance que é das duas uma nós temos que ter um grande grau de confiança naquilo que fazemos porque se nós vamos por exemplo as pessoas agarraram o logout se nós não temos confiança que isto vai-se manter o logout durante o nosso ciclo de vida todo o desenvolvimento é penoso nós andarmos a mudar agora todos os testes em vez de logout é leave application no final é leave isto é penoso então nós temos que ter um certo grau de segurança também para fazer isso daí agarrarmos a culpa e aquilo que nós intrinsecamente achamos algo mais seguro mas a rar-te-a-logout não é nada descabido deste mundo este tipo de testes principalmente selenium e Y muitas vezes é feito por testes que basicamente não têm acesso ao que tu tens lá atrás muitas vezes tu falas para eles a pouco e eles dizem ah sim há isso acho que são testes diferentes se calhar faria o teste o login funciona sim isso é daí aquela breve explicação que eu dei lá ao início que é que é o teste que vai que eu ia falar e vocês vão ver depois a seguir isso os testes que vai que eu vou fazer não é só testar aí o ar que aparece é testar mesmo até o meu máximo possível lá abaixo neste caso o máximo possível lá abaixo e é isso aí é o que eu vou testar o teste seria dizer quando passo a tudo aparece o portal muda para o legal e é assim mesmo o resultado acontece sim sim pronto muito basicamente se lerem uma ideia dá para fazer isto podemos fazer mais coisas mas o recorde vai apanhar todos os nossos cliques vai apanhar muitas das coisas que acontecem e não é muito mais do que isto vou emisar isto não é para mostrar pronto isto é breve demonstração que eu queria fazer no IDE na realidade o IDE para mim serviu como ferramenta exploratória de início enquanto eu não me sentia muito à vontade com a própria API algumas vezes usava isto gravava os cliques e tentava ver ok eu preciso fazer mais isto preciso fazer o outro para ver bem a ordem das coisas porque programática é sempre um bocadinho diferente sim IDE de Firefox só daí a necessidade de principalmente no projeto onde eu estava que nós pedimos o nosso grande problema aquela aplicação que eu vos mostrei é muito crudo é muito inserir dados a editar dados a pegar dados e a magia está no outros lados o grande problema disto muitas vezes é um teste unitário nós olhávamos 90% desta aplicação é crudo é inserir dados e acabou e nós olhávamos para os testes unitários e o nosso teste unitário era alguém disse que iria inserir dados nós fizemos um certo na base de dados realmente ficou na base de dados isto é um teste o que é que é um teste? o teste era o que estava acontecendo muitas vezes olha agora vamos precisar aqui de uma drop-down mas não é uma drop-down normal é uma drop-down hierárquica porque é porque isto tem sido aqui e agora tem ali outra opção manda-se aqui e é isto que o pesador quer porque ele viu não sei aonde não sai e achou aqui um espetáculo é solução para todos os problemas dele é isto que ele quer a gente não temos lá não temos esse plano partimos no metade das coisas que já está a não sair e descobrir agora o que é que partimos temos uma opção que vamos começar a fazer ali à mão tudo e mais alguma coisa era o que fazíamos para mim muito tempo sim três pessoas passavam ali um bom bocado a fazer isso ou então mais tarde passado duas semanas eles chegavam lá e diziam que nós tínhamos uma coisa que funcionava deixava de funcionar e lá andavam os navios às peçadinhas o que é que foi decidido? nós temos conseguido testar isto em múltiplos browsers tem de ser aquilo que nós fazemos à mão temos conseguido facilmente gravar daí o selenio IDE fazia já uma ajuda mas temos conseguido testar outros browsers o IDE não corre muitos browsers sem ser o Firefox daí ter surgido esta opção do WebDriver WebDriver e testes posso só fazer uma pergunta tarde estes testes podem ser feitos assim nesse que acontece com a quarta programação que é eu posso falar com o meu designer para fazer HTML estático páginas 1, 2, 3 e 4 e depois mais ou seja fechar os testes e depois mais tarde a fazer a programação para integrar isso no meu processo de deal então posso dizer mais da maneira como nós fizemos nós conseguimos fazer os testes sem ter ainda o HTML estático basta ter a coisa desenhada algumas vezes nem precisas ter desenhado já vai já então pronto é fácil estes testes são fáceis de integrar o Visual Studio como são testes feitos códigos podemos aplicar com as práticas nos testes e fazer tudo e mais um par de votos ali no selenio IDE vocês viram eu fiz aquelas ações para login ok se eu agora quisesse fazer um teste para adicionar uma coisa qualquer à cabeça deste teste eu tinha de fazer de novo login se eu quisesse fazer um teste ou outra coisa qualquer para editar por exemplo um objeto à cabeça eu tinha de fazer o login e adicionar o objeto para depois poder editar e começa a ser um bocado a nossa primeira sensação quando olhamos para aquilo é porque é que não temos que reutilizar isto eles têm formas de conseguir fazer isto mas em código para nós ainda mais chiquitos o WebDriver é cross browser enquanto IDE só funciona em Firefox e temos um controle total na execução do teste o que é que eu quero dizer com isto nós conseguimos usar fecheios de configuração nós conseguimos ir à base de dados criar coisas validar que as coisas correram bem conseguimos se for preciso comunicar com o WebService para validar as coisas que estão lá a aparecer ou fazer boke com o WebService para injetar dados que nós queremos lá e controlar na perfeição tudo o que o teste faz o WebDriver tem uma questão importante é assim não há milagres como é que o WebDriver funciona o WebDriver na realidade é uma peça que fica alguns ali no meio que vai traduzir os nossos códigos para ações no browser ora o que é que isto quer dizer? quer dizer que uma das coisas uma das coisas que quer dizer é que vamos estar limitados vamos precisar que exista um driver para um determinado browser senão não conseguimos testar nesse browser não é uma parte dos browsers que estão conectos outra questão que tem é as versões do browser isso foi um problema que eu tive ontem que eu fiz as demos todas principalmente nesta demo que eu vou mostrar a seguir e já era hoje voltei a correr e nada funcionava porque entretanto eu fiz a update do Firefox e a última versão do Firefox não é suportada no último driver que nós temos para o Firefox e então eu tive que fazer rollback do Firefox e foi uma coisa gira de fazer que drivers é que existem hoje em dia? HTML livre isto é um driver que é muito giro eu não usei eu só li sobre isto e basicamente o que eles dizem é não temos base ele vai correr os nossos testes pensem assim é uma espécie de validador que o HTML que nós estamos a mandar para o browser está correto e que se nós mandarmos as coisas se nós mandarmos as ações de volta para o servidor tudo vai funcionar não estarmos agarrados a um browser em particular ele até tem uma espécie de a nível de javascript eu uso um motor próprio chama-se para levas eu não cheguei a usar isto mas a grande vantagem disto que eles dizem é que vamos conseguir ganhar uma grande performance a nível dos testes vamos conseguir correr extremamente rápido que é que que garantiza que nos dá pelo menos o HTML vai estar bom o HTML depois quando temos no browser se aquilo parte tudo seja a culpa do outro Firefox e as versões que suportam eu diria que também suporta a 10 porque a 10 é que eu estou a correr e pelo menos até agora não deu problema viu ontem fiz update para a 13 e não funcionou simplesmente não disparava nem estava a erro o teste ficava lá parado não acontecia nada que é sempre bom Internet Explorer 6, 7 e 8 em Windows XP o 9 no Windows 7 este 9 no Windows 7 vocês vão ver que é uma espécie de patina na realidade tem alguns problemas Chrome na totalidade o Chrome isto que ocorreu no Chrome para mim foi a grande nós inicialmente começamos a testar as coisas em IEA depois passamos para Firefox e agora estamos a testar a Chrome para testarmos mesmo o que estamos a fazer Chrome é o mais rápido é o que tem maior suporte tem a Google mesmo por trás a atualizar o WebDriver em cada release do Chrome as coisas estão ali a 100 99.99% para dar um bundle eles temos a segurança que eles já vão tentar corrigir isto é o que eles também usam para testar as ferramentas deles por isso eles sofrem também o que nós esperamos suporte a Opera iPhone e Android portanto nós temos aqui uma cobertura de browsers diferentes muito alargada em que podemos fazer as nossas aplicações testar aquilo e ter algumas garantias que tudo funciona uma ponta à outra ora então agora o iPhone vamos a falar Safari sim tu iPhone Safari que não instala o computador não é sim sim última versão não faço a mínima ideia porque eles só diziam que é o iPhone assim como o Android e quando eu olhei para o Android a minha primeira reação foi para a versão do Android e eles dizem Android tá bem ora então vou vos mostrar muito rapidamente o meu primeiro teste o meu primeiro teste foi exatamente isto foi chegar aqui e validar ok eu consigo fazer o login e agora como é que eu faço um teste para isto bem uma das coisas que a ideia para mim fazer é exportar testes e posso exportar aqui para desechar o meu ebrador e posso estar aqui no desktop e deixo o login e ele exportou exportou está aqui o meu login está aqui o meu projeto porque é que eu já tenho aqui uma solução aberta com as coisas todas porque na realidade eu lembrei-me que o Caio uma vez disse que nós não tínhamos netcar e então eu contei logo os números todos que eu precisava que não fosse o de acelhas e então nós chegamos aqui e vamos abrir o teste e isto foi o que ele fez nós temos aqui todo o código do nosso teste e mais um par de botas e isto está feito para correr em NUnit é é é é é todos os testes a nível programáticos eles dizem que deveríamos correr em NUnit eu vou-vos aqui mostrar correr com com a NQT e o Visual Studio também a diferença não é muita é só mudar aqui os nomes nos métodos termos uns Nuggets que eu vou mostrar e um pouco mais basicamente aqui o que é que eu vos quero mostrar quero-vos mostrar muito simples que a primeira coisa que ele faz é criar um driver em que o driver é o tal web driver é a tal peça que fala com o browser neste caso ele vai criar um Firefox driver é um driver específico de Firefox e o teste em si o que é que é? o teste em si começa com ele a navegar para um base URL que é o URL que eu primeiro eu clico lá qual URL quando ele foi a minha primeira ação o que é que ele fez? fez um find element by id de email e fez um click em cima dele vocês conseguem ver o que é que eu vou mostrar isto é? é que eu vou lembrar de todo o meu pronto faz um find element by id de email faz um click a seguir faz um clear e a seguir faz um selk em que escreve isto lá seguir password neste caso não fez um click porque eu fiz um tab então ele diretamente faz um clear e faz o send quiz da minha password e por fim vai buscar o login button e faz o click bem isto é o que nós temos aqui não é complicado é fácil basicamente isto é já o que eu vos vou mostrar é o mesmo teste com uma ligeira diferença a ligeira diferença é só esta então no fim vou fazer um acerto que existe uma cookie com o nome ASPX-ALV faltam aqueles x não interessa pronto o teste como vocês podem ver é bastante simples ter email ter password carregar no login button com driver firefox está a ver bem? o esquema de cores está bom? vocês lá atrás vê aí? está aí pronto vou começar com o driver de firefox tenho aqui o meu login tenho ali as minhas ações vou mandar correr este teste o gajo eu não sei porquê vou fazer aqui um stop não não sei porquê a primeira vez que eu mando correr os testes ele corre-me sempre os testes todos a segunda vez é que ele já corre o teste que eu tenho em contexto mas pronto vamos ficar aqui um bocado à espera ah, aí está eu posso mexer no browser senão não estou não estou agarrado a isso viram? viram? se calhar não viram muito bem mas pronto basicamente ele correu o teste fez aquelas ações chegou ao fim validou o público e tenho aqui um teste que passou tudo dentro do visual studio e nem sim? uma questão assim que as questões poderosas valiam em caso de adoro ou tem-lhe ações como por exemplo o cuidado de uma actividade e uma posso fazer isso pode procurar isso? é tudo toda todo digamos assim o pretendido o pretendido é tudo pretendido é tudo se depois consegues fazer ou não depende um bocado de alguns browsers algumas coisas são mais fáceis no browser outras coisas são mais complicadas no browser maximizar não é muito complicado eu já não me lembro muito bem mas como exemplo porque às vezes há requerido sobre tem mesmo manda onde eu sei que existem aqui neste caso eu estou a dar também mas eu sei que existem maximais mas agora não sei de qual isso posso dizer antes ao contrário que era que isto estava aqui que eu estava aqui a mostrar este este size é o que nós usamos nos nossos testes para aqui para ter inicialmente a janela com o tamanho que nós dissemos que a nossa aplicação ia ter 1024 arrancamos para 1024 é isto também é isto onde vai correr as coisas pronto basicamente Firefox sim e é o IE posso dizer desde já que ele está com uns problemas mas é fazível meter a funcionar os testes têm a ser um bocadinho diferentes o IE tem não sei porquê mas tem ali algumas nuances a nível de como é que carregas nos botões como é que ativas as caixas tem a ver com o driver o driver não sei se será por causa de ser a versão 9 que portanto levou updates em cima de updates e pode ter alterado alguma da API ou algumas das acções atrás e o driver não levou alguns atores mas posso dizer que quando comecei a fazer os testes foi para aí aliás quando comecei a mexer em Slam que foi no início foi uns 3, 4 meses atrás quando comecei a mexer nisto a nível de IE este teste que vocês acabaram de ver funcionava na perfeição com uma giga joga só no clique do botão que na realidade eu não fazia o clique eu fazia um submit que não está errado de todo que estou dentro de um fórmula eu quero fazer um submit não quero fazer um clique mas na realidade eu faço um clique é uma conversa é uma pescada de rabo maroco e tal mas pronto há uns tempos atrás funcionava agora deixou de funcionar o cupos atentes como é que especificas a versão do browser no computador de estado no IE como é que testa a versão do browser na realidade não especificas ele vai usar o que eu deixo no entanto dá eu consigo correr em várias versões o Chrome não sei o Firefox não sei porquê eu não tenho tempo para ver isso e está aqui não sei se conseguem ler mas tem ali o Firefox Binary onde eu consigo apontar para um executável de uma versão anterior assim como passar num profile em que vocês podem dizer assim ai tal isto é muito abelido consegui testar as aplicações mas eu estou num banco e os utilizadores têm umas restrições de rede que não te passa pela cabeça dizer que eles têm rede já ia dizer muito e eu consigo chegar aqui e olhar para o profile deles pedindo aos administradores vocês conseguem disponibilizar aí o profile que vem no Firefox deles damos o profile vocês configuram aqui e vão conseguir ter uma instância por Firefox ocorrendo com as mesmas restrições o mesmo perfil que os utilizadores lá têm esteve ao ponto que eu consegui ter as mesmas extensões os mesmos eróis tudo que vão ter em produção conseguimos replicar na perfeição o que está a botar é como se tivéssemos na máquina do cliente este nível de conseguir reproduzir assim tanto é principalmente a nível de servidor de build servidor de build não é uma máquina do cliente o servidor de build é uma máquina diferente uma das coisas que nós podemos ter lá é no versões de browsers enquanto os clientes se calhar não vão ter essa opção no entanto pode ser há sempre questões de negócios que se metem aqui no meio e nós aqui conseguimos tentar um bocado controlá-las tem o browser instalado pode só ter os dados então desde que consigues instanciar desde que consigues instanciar o selenio também tem uma espécie de uma tem o html tem o html em termos de grid em que podes definir hosts com ambientes específicos com browsers específicos e depois então fazer pedidos em termos distribuídos sim tu tens uma peça mas olha aqui acabei de minimizar a janela vocês não estão a ver UI no entanto o teste está a correr cada teste decorres e isso era a pergunta cada teste decorres águas águas de browser ou cada conjunto de testes águas de browser senão isso numa máquina de dar uma apresenta e possível usar isso depende com muito a gente vai chegar lá a gente vai chegar lá é assim existe também o que ele estava a falar que existe uma peça que é o selenio server que selenio server não selenio grid que tu podes usar para quê? uma das coisas principais e grandes vantagens espetaculares daquilo é correr os testes em paralelo porquê? nós conseguimos configurar para correr os testes outras coisas que conseguimos configurar nisso também é as versões as instâncias e tudo e mais alguma coisa no entanto a nível de um só servidor nós também conseguimos fazer grande muito do que isso faz não conseguimos correr os testes em paralelo pronto não há milagres mas não precisamos da UI eu nunca experimentei isto é entre aspas se eu desligar aqui o monitor e meter aqui as coisas a correr não corre é o que aconteceu agora ele só precisa ter DOM lá ele só precisa da instância do browser e que o browser tenha DOM que esteja visível para o utilizador ver não é não é preciso segundo por teste ele vai estar a abrir uma instância do browser sim é pesado é foi como aconteceu e há é pesado qualquer açúcar não tens ideia o que é que podes fazer é pá podes ter dois vezes testes e ainda estares a abrir um protesto podes ter uma classe à parte que faz a gestão de instâncias do browser que é o que nós fizemos muito mais rápido muito mais limpinho mas é isso aí vai cair naquela parte isto é programático isto é programação isto é se achar boas práticas é com a gente nós é que temos que fazer isso eles API pura e simples pronto o que é que eu vos mostrei aqui mostrei-vos que cross-browser conseguimos escolher os três browsers não é complicado não existe aqui um pequeno se não com o IE em que eu tenho de fazer aqui uma tenho de ativar uma opção que é o introduce instabilidade ignoring protected mode settings que tenho tenho uma opção das duas uma ou vou às minhas checkings de IE e faço acho que é tenho de tirar o protected mode então tem de dizer que eu quero correr o protected mode tiro isso e escorre sem stress ou então venho aqui ativo a escrit e tendo ou não tendo isto ativado isto ativo ou que eu tenha por esta porque assim eu no meu computador não tenho mas o meu colega no computador não tem o seu doar não faço a mínima ideia mas pronto não nos temos preocupados estamos assim a nível do build posso-vos já dizer que a nossa opção nós tivemos duas temos dois duas otimizações entre aspas não são otimizações mas são duas coisinhas que nós fizemos uma delas é ter uma classe à parte que faz-nos a gestão de instâncias do browser neste caso do driver em que basicamente eu chego lá e digo no início do teste eu digo olha eu quero um driver de firefox ou um driver de chrome ou o que for eu quero um driver ele dá-me um driver se já e tenho um kill porquê para ele não estar sempre criando drivers novos no final do teste eu faço release do driver vai para lá volta para aquilo próximo teste pronto isto vai acelerar em muitos testes porque eu não tenho que estar sempre instanciado a outra otimização ou a outra parte que fizemos foi nós temos um flavor de build para cada para cada browser isto a nível de build server é mais simples eu dizer olha quero correr os testes neste flavor neste flavor neste flavor vou andar aqui a mexer a mexer de configuração para agora pedir este ou agora pedir o outro ou então ter os testes em triplicado é um PM para Firefox ou para Chrome mas isto já é como eu costumo dizer o principal é nós conseguimos fazer os testes tudo o resto mais ou menos de trabalho não é complicado e tipicamente consegues meter sempre o mesmo os testes a funcionar todos para todos os browsers ou às vezes precisas de dizer este teste só é para Firefox e para é pá por acaso posso te dizer que nós começámos competendo para todos os browsers porque havia pessoas que usavam Chrome aliás nós éramos três e por incrível que pareça eu usava Internet Explorer outro colega meu usava Chrome e o outro usava Firefox pronto e então estávamos chegando com eles três e estávamos sempre ou eu tinha problemas ou o outro tinha problemas e nós andávamos sempre com aquela do ok isto vai ser cross platform isto foi realidade até há pouco tempo que nós usámos um add-on um third party que só funcionava em Chrome nesse caso nós perdemos um bocado foi foi a opção o negócio mesmo que aquele add-on era preciso e não tínhamos hipótese de dar a volta não a ver para os outros browsers foi uma opção por dar um bocado o suporte aos outros browsers e dar de focarmos mais no Chrome depois disso o que posso dizer é que tirando os testes parece que todas as páginas contemplam esse add-on até há uns tempos atrás estava tudo a passar agora a nível de E também com estas últimas gigajogas se calhar agora a maior parte deles não funcionam mas Firefox e Chrome estou confiante que tirando isso possa tudo mas confiante se não é 160 é 99.99999999 só mesmo uma coisa muito refrescada que não vai nunca chegaram a precisar de fazer alterações especiais tipo ok este caso aqui é só para precisamos ter já precisamos ter de fazer alguns add-ons por acaso sempre conseguimos safar alterando a coisa de uma forma ou outra nunca alterando um lembro if e é faz isto talvez um ao outro estava a dizer que nunca mas se calhar um ao outro não fui eu conheci mas somos capazes de ter umas coisas nesse chame mas conseguimos quanto em quanto mais ou menos quantos testes consegues partilhar o número geral 138 testes de 60.9 já tivemos mais do que isto ok atenção de cada vez é doente não é UI é mesmo nós aqui temos testes tão simples como login como testes de criei isto e vou amasados e ver que realmente está lá pronto isto é o primeiro teste que eu vos queria mostrar agora agora quero vos mostrar um outro teste em que vou mostrar só este teste pronto rapidamente espero que dives um arranque só com este teste acho que sim ok ignorem este aviso da Fireball vamos estar a levar com aquele aviso da Fireball sempre vocês vão ver aqui um teste muito básico que já vai fazer umas umas coisinhas em que eu vou criar uma mentirada não interessa muito bem agora a coisa mas porque é que eu vos mostrei este teste bem uma das coisas que eu vos quero mostrar isto é muito giro andarmos aqui a navegar com finds por ID a nossa primeira dor quando começámos a fazer testes na nossa aplicação foi exatamente isto nós não temos quase IDs em lá de novo temos muitos IDs é verdade mas nós fomos a ver na realidade temos a vida onde nós nos metemos e muitas vezes nós acabamos por ou usar um L para usar outra coisa qualquer ou usar principalmente third parties e não há início para ninguém nós temos muitas formas de fazer o uma das coisas que vocês vão ter é neste driver find element tem que fazer uma pesquisa do DOM por um elemento temos várias formas de encontrar o outro podemos ir por uma classe podemos ir por um seletor CSS para chegar ao objeto pelo próprio ID por um link text isto é e o partial link text é para os para as amplas para os HFs em que nós conseguimos procurar por links que tenham ou que contenham um bocado de texto conseguimos procurar por tags em particular e principalmente no XPath para que estes testes comportam e que vocês fazem pedido na JAX por um livro faz o post para ver uma primeira página e não conseguimos fazer parte só da linha mas no pedido na JAX o movimento a página tem que de forma assim há suporte para testes ah para já tens este suporte que eu estou ali vou falar nisso por isso é que eu aqui comecei com um thread feito é assim uma coisa gira uma coisa gira destas demos que eu vos vou mostrar é que se eu tivesse acesso à net ainda era capaz de vos mostrar isto que era a piada a cereja muito boa eu mostráva-vos os meus check-ins dos testes principalmente do meu primeiro teste e fossem eu ver estas demos comecei por fazer uma coisa assim slips a seguir por causa dos AJAX depois tirar esses slips fazer outras coisas se durar menos ficas à espera é um mal não tendo em conta que nós conseguimos trabalhar em cima da UI não é um mal para já vamos estar assim mas eu já vou arranjar a maneira de dar a volta isso ora então o que eu estava aqui a dizer muito importante a nível do a nível de encontrar elementos no nosso tom tudo o que é HTML nosso mais ou menos nós conseguimos mexer tudo o que é third parties mais ou menos conseguimos mexer alguns outros outros vezes umas andamos para aquilo e parece havia uma frase que eu li uma vez que é que o código parece estilo C é write only ninguém consegue ler aquilo e isto acontece também muitas vezes eu algumas vezes olho para Java scripts e HTML third parties então eu olho para aquilo e fica admirado a beleza em que aquilo funciona porque eu não percebo nada daquilo fica mirado como é que isto funciona tem aqui tanta coisa e isto funciona penso eu para algumas vezes então nós temos este xpaf que demos muito jeito e vocês não sei se estão muito fluentes no xpaf mas vocês podem pensar em toda a página HTML como xml e o xpaf vai-nos permitir fazer queries mais trabalhadas em cima para navegar nesse HTML o xpaf quanto tens problemas em que a DOM não está bem construída o xpaf passa porque este xpaf é um xpaf suportado pelo browser eu estou a dizer isto que é suportado pelo browser porque cada browser tem nuances diferentes neste xpaf se não me engano o Firefox é case sensativo por exemplo já não é o IE não sei muito bem como é tens como validar se a DOM que está a ser gerada está correta se a HTML está como era suposto estar ou não podes ter um teste podes ter um teste para te gira que fazes um xpaf e vês se aquele elemento existe ou não e podes dizer se este elemento existe ou está a ser bem gerado estou a dizer com o sentido em que tu realmente abres as tags e fechas corretamente e não deixas a imagem para o browser pode-se fazer mas isso aí na realidade eu fazia uma coisa muito simples que tu algures aqui no driver acho que tem tem a page store dá uma HTML toda que está lá dentro posso pegar nisto e começar a ter validações reguetes posso aplicar abrir um xml doc dou-lhe aquilo e agora papo nisto e se der erro não está bem gerado eu aqui tenho acesso a tudo no que está no browser se eu quero fazer isso posso fazer mas se faz sentido não sei sim sim é porque eu estou a dizer isto porque tens muitas vezes alguém que tens rookies a dizer certo e que fazem HTML que não é 100% 100% porque a coisa funciona e não se preocupa mais certo posso dizer a nível destes feintes que o recomendado é aí sem sobra dúvidas a seguir eles dizem que nem classname CSS selector não há mais ou menos os três embora tenham alguns partos xpath último caso mas xpath é é aquele se calhar que conseguimos entre aspas é o nosso último recurso só o nosso último recurso não, não é há outra forma que eu pego mais à frente com o xpath mas pronto havia mais alguma questão sim? isto são os fatos primeiro a dor não temos IDs em tudo começamos a correr as coisas a meter IDs principalmente em coisas muito giras como onde é que nós nos esquecíamos de meter IDs os botões de subito por exemplo os fórmios outra questão nós queridos escrevemos ali que fazemos biquinho de fórmio alguém mete o ID no fórmio não o temos até se nós tivermos uma página que tem múltiplos fórmios porque é preciso é uma necessidade como é que eu escolho o fórmio depois ou iamos por xpath dizíamos que era o fórmio 0,1,2,3 ou então começámos a meter IDs e começámos a ser mais assertivos na coleção pronto um teste criar outro teste em que eu tinha que editar basicamente porque é que eu tinha este edit ah, eu ainda não vou mostrar isto mas eu posso fazer eleva os testes eu vou fazer eleva os testes e isto vai sair uma bela coisa porque esta aplicação tem uma resolução mínima para ser para não se partir todo aos casos e vamos a ver se eu vou conseguir fazer isso ora então ele vai criar aqui uma coisa qualquer e agora ele vai me parar aqui ok eu quero fazer muito basicamente o que é que eu estou fazendo neste caso aqui surgiu a necessidade de conseguir de editar em item desta lista que está aqui embaixo está uma data table não sei se há aqui já usou data tables mas o data tables é um plugin que gera tabelas baseadas em tabelas ou dados que a gente tem que mandar vir por Ajax qual foi o nosso grande problema aqui o nosso grande problema aqui mas pronto o nosso grande problema aqui é este input que nós temos aqui este input não tem nem ID nem classe nem nada é o que eu estou tentando mas basicamente nós queremos editar um item e nós esta lista pode não estar a mostrar o item que nós criamos porque esta lista é ordenada pela data de criação deste item que estão aqui se eu não ter aqui ocorrer os testes enfim vou criar 70 itens aqui só estou a mostrar 10 item que eu quero editar não está aqui na lista misteriosamente o nosso teste de edição começou a falhar quando ele não encontrava aqui na lista o item o que é que nós fizemos alguém vê logo a ideia simples vamos aqui ao search mantemos o nome do item ele vai filtrar espetáculo como é que a gente vai ao search o user é simples ele olha e vê no search e nós? temos uma textbox ID não tem não tem CSS a gente vai ao search não tem por exemplo um dia antes com o ID e pesquisar dentro desse tipo de software data tables é público eu espero que nem esteja o livro essa é a grande questão o que é que nós fizemos? bem o find element tem uma particularidade muito gira que é nós podemos fazer um find element sobre um elemento ou melhor nós podemos fazer um find element dentro de um elemento o que é que eu quero dizer com isto eu posso fazer um find element by ID da minha lista neste caso nem é bem da minha lista eu vou fazer um find element by ID da div do filtro e isso aí tem um ID do filo do adiv que contém aquela search e a seguir dentro dessa div vou fazer outro find element por CSS selector do input type text também queria ter feito por tag e dizer que é um input da série também já porque basicamente é a minha lista certo se eles entendam terem que estar aqui mais uma textbox cá dentro chapéu dá para fazer dá funciona sim podia usar x4 também agora posso dizer uma coisa eles metem uma textbox de um lado do outro e metem do outro lado não há não há soluções definitivas ou melhor há soluções definitivas eu tomo um ID assim como está bem é o mais próximo que eu chego e funciona pronto e agora consigo meter o filtro e espetáculo escrevi lá filtro o elemento eu consigo fazer a coisa consigo carregar no botão de edit consigo me dar o nome e consigo meter o novo nome e as espécies que passa e espetáculo consegui chegar a um elemento que nem 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 a editinha tive que dar mais umas voltinhas uma coisa a reter disto aqui é mesmo é um elemento eu consigo fazer um file dentro do outro elemento gerar um check para que múltiplos formas múltiplas níveis o que for algumas vezes principalmente para third parties como neste caso nós conseguimos dar a volta a falta de IDs e tudo assim nós conseguimos encontrar um elemento um bocadinho acima e agora dentro deste vamos procurar por uma textbox ou por o que for e acabar por arrasar um bocadinho dado que isto é open source nem nem se lembra meter lá uma textbox para muita gente antes e levar a partir os testes todos mas pronto humm humm tu me testes isto à mão ou usaste a ideia primeiro para ver o que é tudo à mão a única coisa que eu usei no IDE foi para aquele teste do lobby a partir daí posso vos dizer que é sucessivamente para eu fazer tudo a partir aliás vocês vão ver isso eu vou ter aqui basicamente para fecheiros testes cada fecheiro introduz uma nova classe o método e vocês quando eu me vou perceber a perfeição o que é que aquilo é suposto fazer e vão ver que não fica grande dos quatro e mais o que é preciso está bem estruturada está bem então faz ela vai muita coisa fora e não se esqueçam que devemos fazer mestre devemos andar a navegar dentro de uns dos outros isto ajuda e consegue tirar tiramos fazemos aliás nós temos para isto mas eu estou a fazer estou a testar diretamente toda vida na base das coisas estão a ser alteradas já agora a gente são testes nossos eu acho que é muito tempo não tem mas nós temos E como vos poderes de validar aí na página onde isso aparecerá? Não validei aqui nos meus testes que eu vou validar. Não, não é um bocado. Eu valido também em UI. Para aqui, atenção, para aqui, para estes testes que eu vos estou a mostrar, eu que estou a mostrar um bocado, não vos estou a mostrar o teste, a traspas, completo. Os testes que nós temos completos estão aqui no projeto e nós, para além de validarmos na base de dados, nós também validamos na UI aquilo agora que está apresentado com o novo nome. Nós fazemos estes dois pontos. Validamos server-side e validamos client-side. UI para end-to-end. Existe um tipo de teste, e é isso que eu estava a dizer, por isso é que eu queria tirar o nome da UI para end-to-end, que é um teste que testa uma ponta à outra, testa de cliente a final. E que isto é mostrado e será um passo. Pronto. Ora, então. Próximo. Ora, vocês tinham falado, e muito bem há bocado, que nós temos estes thread slips. Porquê é que nós temos estes thread slips? Porque muitas das nossas aplicações, hoje em dia, são mais Ajax que outra coisa. É verdade. Eu, na minha primeira aproximação, fui fazer aqui um thread slip, na esperança que, bem, dois segundos, que é muito Ajax há de correr. Realidade. 99.99 corre em 0.1 segundos. 0.0000001 corre em 2.1. Quer dizer que algumas vezes falhavam os restos, outras vezes não, e andava sempre aqui a apanhar do ar. O que é que nós podemos fazer? Bem, podemos fazer uma coisa que existe. Podemos fazer uma coisa que existe, que é um webdriver.wait, que é isto. Isto é uma classe que vai-nos fazer isto. Vai ficar, vai fazer pool ao browser, nós podemos configurar isso pool, ou então, neste caso, eu não configurei nada, e simplesmente ele vai, vou mostrar aqui, a única coisa que eu defini é aqui um timeout default, neste caso eu meti um minuto, mas este é código, é um valor default. e basicamente, quando eu quero um webdriver.wait, um objeto de espera, o que é que eu digo? Digo qual é o driver que ele se vai agarrar, e qual é o timeout máximo dele. Também posso indicar um bocadinho mais, quero um, qual é o pop que ele vai usar, e qual é o sleep intervalo, este sleep intervalo, quanto tempo é quanto tempo é que eu vou lá, o driver desse, a condição, a condição que tu me deres, estava ali. E o que é que eu vou fazer? Webdriver.wait, until, until o quê? O tal webdriver que eu lhe passei, e o que é que eu vou fazer neste webdriver? Vou procurar um elemento. Basicamente, aqui, o que é que eu estou a fazer? Quando eu faço pedidos à jazz, muitas vezes, o que é que eu faço? Eu carrego para, olha, preciso criar um objeto para outro. Ok? Carrego no link, e agora o que é que eu quero? Olha, eu quero que tu fiques aí à espera, até te aparecer aquela janela da criação do objeto. Isto é o que eu quero esperar. E, basicamente, é o que eu vou fazer aqui. Webdriver, find elements, o tal de elemento, existe o by que eu recebo, pode ser a id, pode ser o nome, pode ser o que for, onde está a ser displayed, quer dizer que já está mostrado, e vou buscar o first or default. Este webdriver antigo só vai sair de cá quando isto retornar um objeto de frente do loop, ou então atingir o timeout. Se atingir o timeout, retorna nulo, por eu, não espera mais. Se nós encontrarmos, então, um objeto, um objeto, não é obrigatório ser um elemento, pode ser outra coisa qualquer, uma condição de espera mesmo nossa. Ele vai ficar aqui em espera, em loop, perguntar ao driver, já tens isto, já tens isto, até finalmente ter, pode não ter. E, vocês podem ver, mais ou menos aqui, num teste, do edit, onde eu antigamente tinha os slips, eu agora tenho waits. Carrega a página, ok, então espera até ter lá o link, quando tiveres o link, carregas no link, ok, agora carregaste no link, vamos ficar à espera que te apareça aí um objeto com o nome, já tens o nome, então, vai mudar os valores, vai gravar, gravou, agora vou ficar à espera que a lista volta a aparecer, e pronto, e vou conseguir com isto fazer muitas das coisas. Este thread slip está aqui no meio, por uma razão muito precisa, que é, deixa eu cá ver, se eu consigo meter, com isto, vocês já viram que ali, eu consigo ficar à espera de elementos. no entanto, eu ainda tenho aqui um ligeiro problema. Claro, o meu problema é que isto é data tables, e vocês, conforme escrevem aqui, vocês não estão... conforme eu vou escrever, eu vou fazer um pedido de Ajax. Então, quer dizer, que eu quando fazia aquela escrita aqui, de asset, underscore, 2, 0, ele vai fazer uns 40 pedidos Ajax no meio disto tudo. E como eu não tenho nenhum elemento DIY, eu não me posso agarrar para ficar à espera, eu à mesma, estava agarrado aqui, como é que eu espero para o Ajax? Nesta altura, eu ainda não sabia, por isso, eu ainda tinha que estar aqui com o Threads Link. E isso leva-nos para o nosso próximo passo. Não deixe-me deixar de acabar. o WebDriver, nós com o WebDriver também conseguimos executar JavaScript. como fazemos o Caste do Driver como um JavaScript executor. E, muito simplesmente, chegamos aqui depois a esse objeto e dizemos, execute script. Vamos numa string com o JavaScript a executar e um array de parâmetros. O JavaScript a executar, convém ter sempre isto, um return. Porque este execute script, ele devolve. pronto. Pronto. Não houve um object. Não sei porque que ele não está... Não sei se vier. Não. Mas pronto. Convém ter este return, se não, vão ter uns comportamentos um bocado indesperados, principalmente, que vão ficar em dúvida se a coisa correu ou não, porque ele não vai devolver nada ou porque vocês estão à espera de alguma coisa. Isto é uma daquelas pitfalls que muita gente cai e que vem muito nos fóruns a dizer, eu corri um script e isto não deu nada. não deu nada porque tu esqueces este return. E pronto. Neste caso aqui, o que é que eu tenho? Aquela questão do Ajax, eu criei um driver weight e dentro deste weight a minha condição de paragem na realidade é isto. É eu já não ter pedidos Ajax em ativo. Isto é uma coisa que vocês também fazem. Se vocês procurarem selenium, weight for Ajax, nenhuma resposta das coisas a dar-nos isto, é uma coisa também muito conhecida. Não conhecida e já muito debatida sobre como é que, qual seria a forma ideal de fazer isto. Então, basicamente, vocês, já viram, nós conseguimos aceder, tendo um driver para um browser, conseguimos dizer a ele, olha, dá-me um objeto que conseguisse buscar JavaScript e correr JavaScript diretamente acima disto. isto é um espetáculo. É um espetáculo, um espetáculo, principalmente, por uma grande razão. Eu há bocado nisso dos cursos Xpath era o nosso último recurso, mas não é. Nós conseguimos, se nós fizermos return de um objeto de jQuery, ele consegue fazer cast deste objeto de jQuery com um iWebElement, que é o tal resultante de um findElement. Quer dizer que nós, mesmo em último caso, nós podemos, tendo uma página, podemos ir lá para o jQuery, ir buscar um objeto, retorná-lo, e nós deste lado conseguimos pegar nele e passar-lo como ser um iWebElement e trabalhar com um. Dizemos uma flexibilidade ainda maior em cima do select. E por último, há uma coisa muito gira que é isto. O que é que eu estou a fazer? Estou a fazer o drag de um item, estou a carregar aqui com o botão direito, consigo fazer ações, consigo fazer reboot. E agora, como é que eu teste isto? Isto não é Tom, isto não é JavaScript para si, isto são ações. Ações é um bocadinho mais complicado. No entanto, também dá para fazer. Eu posso-vos mostrar aqui. rapidamente, porque já não tem muito tempo, mas nós conseguimos... Nós conseguimos criar um objeto que é o actions, que é um objeto que vai fazer ações de um utilizador sobre o browser. Ele funciona um bocado na ótica do... Nós vamos-lhe sequenciar várias ações, em que nós dizemos, chegamos aqui ao actions, um context-click é um botão direito, em cima de um certo elemento, de um iWebElement, depois a seguir... Isto estava a correr. Depois a seguir, eu quero fazer um clique em cima de outro elemento qualquer, e depois quero fazer um drag-and-drop para uma certa posição na minha página, e a seguir, mas não sei eu, um kid-up, não sei aonde, e por aí em diante. e depois faço um deal para eu construir um objeto interno com isto, e um performance, só neste performance é que ele vai fazer as coisas no braço. Essa resolução é... é resolução de maintenance? É. Mais ou menos. Imagina, eu digo-te assim, vou fazer o drag de um objeto para estas coordenadas na janela. Está bem? Ele faz o drag disso para aquelas coordenadas na janela. Se, por uma questão de resolução, ou o que for, naquelas coordenadas, não estiver lá o tal elemento que nós queríamos, e estamos a largar em traspas no vazio, morá. Mas também posso fazer, por exemplo, em vez do drag-and-drop para offset, muitas destas coisas ele tem estilo drag-and-drop, e, pois, não consegue ver muito bem aqui, mas tem aqui um source e um target. Porquê? Quando nós trabalhamos com elementos, se ele encontrar os elementos da página, ele faz até mesmo o próprio slide da página para conseguir o compro para cima do outro. Ele faz isto tudo. Não se esqueçam é de fazer o build e o perform. Porque se fizerem só o build, não faz nada. Se fizerem o perform sem o build, também nada faz. E pronto, nós com isto conseguimos estimular as ações todas do utilizador. Deixa-me cá tirar o próprio lado para aqui meter. Ok. Vou meter aqui isto. Vou tentar correr isto, só para vos mostrar o fim de teste muito rápido. É o último teste e depois é mais um par de slides e é cá, isto. A ideia gera código assim, quando estamos a trabalhar com um jQuery. Vê-se caso. Estou-me a lembrar exatamente deste caso aqui. Porque muitas vezes é mais rápido tu usares o IDE para veres o código que ele gera e aprenderes a partir daí a fazer. Se o código que ele gera é o código... O IDE apanha o que o utilizador faz. Quando começas a meter JavaScript à mistura é coisas que não são disputadas diretamente pelo utilizador. O que o IDE vai dizer é carreguei-me aquele botão. Não é que chama esta função ou aquela ou outra. E quando faço o Direct and Drop por exemplo o IDE tem essa ação mas ele não te captura essa ação. Podia ser sensível ao... Então, por exemplo, aqui. Vou fazer um context click num trino. Vocês estão a ver aqui o browser em baixo. Vão a ver eu aqui. A seguir vou fazer um find element daquele remove e vou clicar nele. Pronto. Eu consigo fazer ações e... Consoante a essas ações consigo andar para o... Ora então, breve resumo muito resumido daquilo que é mais importante do que eu mostrei aqui nos textos. posso-vos dizer que aquilo que eu vou mostrar daqui aqueles cento e... não sei quantas espécies que eu tenho lá do outro lado resumo-me-se basicamente a isto. Find elements, encontrar elementos no meu nome. Por ID, nome, CSS, selector, classname, xpath, ou mesmo em último caso, faço um executivo de script, jQuery, vou buscar o objeto de trabalho. Os elementos suportam várias coisas. Suportam o clear para limpar, no caso de serem inputs. Suportam o 115, para eu conseguir em todas as coisas lá. Suportam o click, simbolando o click em cima deles. Suportam também find element para eu encontrar elementos dentro desse próprio. temos o javascript executor que executa javascript. Não temos um setembro lá para dentro e ele executa aquilo. WebDriverWeight. WebDriverWeight vai esperar até uma action devolver um valor. Ou melhor, devolver um valor diferente do 1. E temos as actions que vai nos permitir fazer algumas interações mais específicas que o utilizador faz em cima do browser. E nós, com isto, posso-vos dizer que consegui fazer tudo o que precisei para testar o browser. Para testar a aplicação. Não houve nada que não tivesse conseguido fazer sem isto. Alguns trucos círicos. Pitfalls. Configuração inicial com o E-driver. Introduzir este. Quando arrancamos com ele ter o Introducing Stability e Ignoring Protected Love, convém para nós não termos de andar sempre com um porque é que agora não funciona. Não funciona porque eu tenho Protected Love On mas tu não tinhas por isso funciona no teu, no meu, no... Não andarmos com essas coisas. Criar isto. Uma questão muito importante que é nós que ocorremos os testes em Chrome precisamos do Chrome Driver. É algo que não vem de default num packet. É verdade. Não dissiste, mas selenium, nougat, selenium. É só isto que precisa. E já estão a correr. É um nougat. Nada demais. No entanto, para o Chrome precisam de um alugastra que é este Chrome Driver. que eu tenho aqui. Não sei se conseguem ver muito bem. Mas tenho aqui e neste teste de settings é muito importante isso no deployment vocês copiarem para a diretoria do deploy. Porque se não quando correrem os testes isto vai falhar à grande a dizer que não encontrou o driver. e de resto é isto. É uma coisa a aplicação era toda em MFC e deve ter sido uma das coisas mais interessantes entre aspas que eu tive é quantidade de coisas que não tenho no login e que nós nunca reparamos. E pronto. E era o que eu estava aqui a dizer quando se dava para montar de parte e não há IDs não há classes nem nada em último caso Jackberry ajuda muito. Dúvidas? Essa questão do WebDriver o wait não teve que suplenar isso ou só algo de este tipo para não utilizar o próprio timeout que o WebDriver está com? O WebDriver tem o timeout mas não faz por link. Eu faço certo. Ele faz eu posso configurar o WebDriver diretamente os WebDriver já têm um wait implícito que é um implícito que é um tempo que eles ficam à espera para encontrar quando nós fazemos um file dela que ele tem um implícito eu não sei dizer mas eu acho não sei dizer isto eu acho que essa é milímetros acho que essa é milímetros se for mais do que isso o gajo vai dizer manda-te uma exceção não dizer não encontrei este momento pronto mas no entanto se eu estou a fazer uma chamada a Jax não vai realizar algo no screen que eu sei que vai aparecer lá eu não quero só esperar eu não quero espera vou tentar tentas se não encontrares daqui a 100 milímetros tentas novamente e se não encontrares na exceção não vai tentando porque isto pode estar lá bloqueado porque ele está a chamar o WebServer o WebServer como é que está a chamar pelo menos há vezes por exemplo a 30 segundos sempre que um vez tem que fazer um oito fazer um painel e quando aparecer pode depende é assim para um Ajax eu quero esperar mas depois de eu saber que tenho aquele Ajax eu não quero esperar ou o elemento está lá ou não está o que é que isto serve mas o que é que isto me dá imagina assim tal é o meu problema com isso o problema com isso é que eu vou demorar 30 segundos atingir o time out e andar no erro para eu saber que uma dívida que eu estou a mandar para Ajax falta-lá um elemento isto dentro de 160 e tal testes pode ser muito tempo no entanto se eu me disser assim eu quero esperar por este elemento mas para os outros eu não quero esperar eu quero dar o time out se não tiver logo lá isto pode recortar estes tempos é só é é pode importar o tempo eu disse é meu disse que muitas vezes dá a muito tempo por exemplo nós reutilizarmos os browsers uma primeira uma primeira aproximação era por teste por teste classe eu criava um browser e dentro de teste da teste classe eu usava esse browser pronto nós chegámos à conclusão que isso não nos tirava não nos poupava muito tempo reutilizar entre testes poupou-nos o tempo mortalmente não era aí e é isso muitas vezes nós percorremos estes testes nós sabemos que são testes muito demorados este tipo de testes são testes demorados nós temos 160 e tal testes isto demora para ir meia hora a correr testes unitários 160 e tal testes se demorasse meia hora a correr era muito provável que nós estivéssemos lá para problemas e então quando são demorados nós tendemos a tentar cortar ao máximo os tempos onde conseguimos e ainda é que conseguimos nesses casos de espera o testes também fica parado ali até aquilo aparecer certo até esse aparecer mas é assim se eu não mudar o intuitivo do driver se eu usar um driver weight é só para aquele caso que eu estou a usar que vai ser esse tempo o driver não espera isso por isso quando eu tenho um teste em que eu digo olha carrega no criar novo objeto e a seguir agora vais ficar à espera que aparece um name e depois preenches o name e preenches o código e preenches uma coisa e guardas ele espera 30 segundos que apareça o name porque eu digo espera que apareça o name mas depois para o resto 100 mil segundos timeout olha afinal não tinhas um código enquanto se eu mexo no implícito é 30 segundos para o name é 30 segundos para o código e esses 30 segundos ao longo de uma bateria de testes grande pode ser pode também haver nós tivemos muito o caso de third parties que de vez em quando não funcionavam bem ou porque nós mexemos nas DUIs e as coisas de repente mexem-se de si ou desaparecem ou não são renderizáveis há muito tempo é o que é que eu te vou dizer nisso aproximaria mais de uma sugestão boa prática do que propriamente uma coisa obrigatória também não quer dizer que mexermos num implícito 8 não seja também uma boa solução simplesmente nós no nosso caso não é uma boa solução acho que é muito mais simples aquilo que nós temos que é ter um flavor para cada browser nós a obtenção posso mostrar aqui deixa-me deixa-me só mostrar-te aqui uma coisa interessante que é isto o que é que nós fizemos nós basicamente fizemos isto nós temos flavors e depois corremos olha se eu tiver um flavor teste com o IE quando eu peço um new browser ele vai fazer um IE se eu tiver um flavor de Firefox ele vai fazer um Firefox se eu tiver um flavor que é o meu normal se eu tiver ele vai fazer um Chrome e o que é que eu faço com isto no meu build server eu faço 3 builds e corro 3 vezes os testes um um flavor outro não de flavor e outro não de flavor pronto é só isto que eu faço os meus testes não estão tanto apontados para um ou outro browser são um bocado genéricos foi esta a nossa opção mais questões? é possível que está à seguridade no site para a gente não? sim podes é assim estou a dizer sim porque eu acredito que consiga configurar aqui por exemplo um destes drivers dizer-lhe olha JavaScript não mandou abaixo não podes ter JavaScript também consigo facilmente correr e fazer uma coisa do género olha nesta página vai buscar todas as imagens e verificam que tem um atributo do alt ou outras questões da acessibilidade acredito que consigas fazer até acredito mais eu acredito que já haja uma net gente que tenha feito isso não digo que te deem diretamente testes que façam ao tudo mas que deem uma grande parte desses testes e que te ajude muito a fazer isso se você quiser se você quiser se você quiser para se melhor uma data também com o XHTML com o XHTML com o XHTML com o XHTML tu no driver tu tens lá podes pedir o page source tendo o page source e que envias page source podes ir no XHTML podes pedir XHTML compliant para ser XHTML compliant tu tens uma data de regras é só aplicá-las depois tudo é só pode ser um trabalho de texto e que eventualmente é aplicar-se o XSD exato existe uma existe existe uma XSD já definida sobre isso tu podes chegar ali pedir o page source a que envias a XSD e ver o que é bom o 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 rápida e o próprio motor de Java se cometeu uma coisa feita para eles. A ideia é apontarem mais no teste do teu HTML e das chamadas ao servidor, não tanto como browser cliente. Eu estou pensado que não tem sequer browser alguma coisa, mas não tem sequer browser alguma coisa. Isso é... Eu quero usar o seletor ou o que foi? Por acaso isso que estás a dizer é giro, porque uma das... Acho que é capaz de ser aí a última frase que eles têm a descrever o seletor, sobre o que é a automação de testes e isso tudo, e eles dizem a última frase que alguém fazer neste ano como... Vocês não querem testar, não faz mal. Isto também é muito giro para tarefas de administração, para tirar a chatice toda. Vocês gravam uma vez a fazer a coisa, mudam ali o teste, correm e aquilo anda ali atrás no browser, fazer os printzinhos todos e automatizar-me cada... Algumas tarefas de gestão de administração dos browsers, dos sites, está para fazer. Para isso, podes ter uma ferramenta chamada PhantomGS, que acho que o que percorre é um browser headless, ou seja, permite-te automatizar as páginas como o selenium, mas não precisa de browser nenhum, aquilo é tudo impedido. Acaba por ser o HTML, o HTML, então é um bocado isso. É secado, consigo programar isso ou isso é... Já não estou aqui. Neste caso aqui, é secado. Não tem um browser. Nunca experimentei. Só estou a dizer o que eles... O clínico que eles têm lá basicamente dizer é browserless, é um servidor ou um servidor, não é um cliente feito por eles em Java, que não tem UI, não tem nada, é um bocado para testar as coisas, mas sem, por exemplo, para testes end-to-end, sem ter o browser para acelerar a coisa. Se for testes UI, UI mesmo, que este elemento está aqui, que está com aquele valor, está com outro. Não há opção, temos que ter browser, não é? Só. Mais? Menos? Então? Ainda mais? Referências, cai tudo em cima do selenium headquarters, é ir lá, é investigar um bocadinho, Google, há muita informação sobre isto. Patricidadores e próximas reuniões. E pronto, basicamente é isto que eu vim para cá mostrar. Obrigado, os meus contatos, qualquer dúvida, para a lista de net.com ou então o e-mail direto. Estou cá para ajudar-se. Obrigado.